Quem assistiu o último vídeo de competitivo no canal, já tá ligado que as skins de rifles do meu inventário azul já estão no meu inventário, né? Lá naquele vídeo, sem querer, eu mostrei algumas e só me liguei depois, porque algumas pessoas comentaram. Enfim, finalmente eu estarei revelando para vocês quais serão os rifles do meu inventário azul. Que já tem as pistolas, que já tem as SMGs, as pesadas, já tem faca, já tem luva, só faltam os rifles. E nesse vídeo aqui vocês vão descobrir quais são esses rifles, só rifle bonito, cara. Sério, eu selecionei os mais bonitos, pelo menos na minha opinião, com float bom pra caramba. Sério, a maioria deles, praticamente todos, estão com float espetacular. Infelizmente, ou felizmente, porque conseguimos concluir, esse é o último episódio do inventário azul. Então a partir do próximo episódio já será o inventário de uma outra cor, ou será que ainda faltará algum item do inventário azul? Não sei, né? Eu vou deixar no ar. Então é o seguinte, galera, eu tô aqui no WTF skins, mais uma vez, eu sempre aposto muito nesse site. E eu sempre costumo ter muita sorte. Hoje eu não vou no upgrade, né, como eu sempre costumo ir. Hoje eu vou apostar aqui na roletinha, eu tô aqui com o Perri, com o Felipe e com a Rafa. Vamos ver se eles dão sorte ou azar. O Felipe dá azar pra caramba que eu tô ligado. Mas eu tô nem aí, eu tô nem aí, moleque. Lembrando, galera, se vocês querem ganhar alguma skin de graça aqui no WTF skins, é só entrar aqui pelo link da descrição, clicar aqui nessa aba de free. Enfim, a aba de free coins não tá carregando, depois eu mostro direitinho pra vocês. Vamos começar aqui a apostar logo, antes que venha o verde. E eu tô sentindo que vai vir agora, tá, não vem agora. Qual será a minha tática, galera? Eu vou apostar sempre numa cor, né, vermelho e preto, é óbvio. E eu vou pegar um terço desse número e vou colocar no verde. Então, por exemplo, vou colocar 30 aqui no vermelho e vou colocar um terço disso no verde, né, que no caso é 10. Se eu ganhar no verde, eu venho 140 dólares, mano. Então, vamos ver esse negócio daqui, a gente, eu acho que não vai vir verde. Eu acho que não vem verde! Ai, veio preto! Eu não dei pra vir um vermelhinho, mas relaxa, velho, relaxa. Verde foi quase agora, hein, vai. Vamos, mais 10 aqui no verde e 30 no vermelho novamente. Vai, velho, por favor. Verde não vem, com certeza. Vamos torcer pra vir pelo menos um vermelho, vai. Vai vir outro preto, outro preto. Mano, eu tô com muito azar. Calma, vamos na calma. Eu vou colocar ali, ó, tem 270. Eu vou colocar 20 no verde. E, mano, eu vou abrir 50 no vermelho, tipo, o bagulho é louco. Se ele é verde, eu vou ganhar 273 dólares. 273, porque eu vou ganhar ainda mais uns créditos. Será que vem? Vem. Não vai vir, não. Vai passar. Bebezão, mano, preto, tio. Tá tirando. Só olha, só olha aí no chat. Só olha aí no chat, bobo. Só olha aí no chat, bebê. Mano, é all in esse negócio, velho. É all in esse negócio, mano. Ou é vermelho, ou é verde. E eu não tô nem aí, mano. Passa desse verde. Não vai vir verde, que eu tô ligado que foi muito rápido. Mas pode vir vermelho. Boa, vermelho. Tá bom, calma. Vermelho tá bom. Beleza. Deixa eu vender aqui esse item. Tá, a gente tá com 300 dólares, mano. 300 dólares. Não tô no lupa ainda, velho. Vai. Vai, 20 verde e 60 no pretão. Tio, eu quero muito um verde, mano. O verde vai ser... Ó, não vai vir verde, que passou muito rápido. Eu já vejo pelo verde assim. Pelo passar. Não vai não, bebê. Vai vir verde. Vai vir preto. Tá bom, preto tá ótimo, Perri. Preto tá ótimo, Perri. Relaxa, parça. 340, mano. 20... Oi. Pode falar, mano. Tem que vir verde ou vermelho desse negócio, velho. Verde ou vermelho. Galera, essa tática de um terço, ela é arriscada, mas ela funciona. Para nesse vermelho, pelo amor de Deus. Boa. Nossa, cara. Boa. 380, mano. Mano, acho que eu vou manter nessa tática mesmo, porque não é tão louca, né? E tipo, sei lá, vai que dá. Ó, eu acho que agora vai vir outro vermelho. Agora vai vir verde, gente. O quarentinha é nelas. O quarentinha é nelas, velho. Quarentinha? Não, se eu ganhar verde agora, já tá muito bom. Porque eu já vou para quase 600 dólares. Mas pelo andar da roleta, eu já vou ver quem vai vir verde, velho. Mas se vier o vermelho, tá bom. Putz, grila. É, não foi dessa vez. O que eu faço, time? O que eu faço, time? O Rafa é 30, 39. Só olha a loucura do cachorro. Nossa, o cara botou 50, velho. Só olha a loucura. Mano, seu é raiz aqui, já era. Seu é raiz aqui, já era. Porque eu vou ficar com 100 dólares só, mano. Seu raiz aqui já era. Que idiota. Tá, verde não vai vir. Verde não vai vir. Mas vai vir o preto do pai. Vai vir o preto do pai. Que isso? Mano, eu tô muito letra aqui. Calma, calma, calma. Cara, ele tá louco. Calma, calma. Vai, 25, verde tá bom. E 75 no vermelho. Nossa, quando ele é verde, eu acho que eu vaso daqui. E eu tô nem aí. Tá, não vai vir verde, porque o rolar da roleta eu já consigo entender. Vai vir preto, Jiki member. Time, o que eu faço, mano? Será que vai dar 30 de preto, velho? Mano, 30 no verde, que é o Jiki Store. Eu desloquei por esse 90 que eu roubo, mano. Que isso, mano. Caraca, velho. Vai, verde. Vai, vai. Jiki Store, mano. Jiki Store! Jiki Store! Jiki Store! Jiki Store! Nossa, Jiki Store! Nossa, Jiki Store! Caraca, mano. Caraca, maluquinho. Eu sou um menino maluquinho, rebuliço, mano. Tá com coisa. Double verde? Ah, não. Por que eu não apostei, mano? Por que eu não apostei? Não, o que você acha? Calma aí, calma aí. Ó, galera, eu tô com 600 dólares. Com 600 dólares. O que eu posso pegar aqui que tem 600 dólares, ó. Eu posso tentar... Ó, já posso pegar uma Karambit Marble Fade. Já posso pegar uma Karambit Fade. Eu posso até pegar uma Flippy Blackbird. Não sei o que eu faço. Mano, será que eu continuo e tento aumentar só mais um pouquinho? Ou vai, mano? Lembrando, galera. Para você ganhar alguns coins de graça, você tem que logar aqui no site com a sua Steam. Clicar aqui nessa aba de Free. E aqui em cima, galera, nessa aba de Affiliate Code, você coloca o código CACHORRON337. Exatamente como tá aí na tela, na descrição. Exatamente como é o nome do canal. Depois é só clicar aqui em Claim e pronto. Você estará ganhando alguns créditos de graça. E você pode usar esses créditos para postar aqui no site, no Upgrade, na Roleta, como foi o meu caso. No Crash. E aí vai da sua sorte, mano. Se você conseguir multiplicar esse dinheiro, é muito bom porque você pode retirar alguma skin do site. Outra novidade muito boa que tem aqui no site é que você pode comprar Gift Codes. O que é um Gift Codes? Você clica ali em Depósito e depois você clica nessa linha aqui de Gift Codes. E aí você pode comprar créditos no site, né? Você não precisa especificamente depositar skins. Você pode comprar créditos no site com cartão de crédito, Paypal. Acho que dá até boleto porque é G2A. E aí você escolhe 5 dólares, 10 dólares, 25, 50, 100, 250, enfim. Escolha o seu valor, pede para o seu pai de Natal, para a sua mãe, mas... Manos, falando sério, apostem com cautela. Não sejam tão loucos assim como eu fui. Tipo, vai mais na calma. E tente a sorte de vocês aqui para tentar ganhar alguma skin no WTF Skins. Então vamos lá, galera. Sem muita rolação, vamos finalmente revelar quais skins de rifles eu selecionei para o meu inventário azul. Então vamos lá, pessoal. Ó, começando aqui já pelo lado TR, temos aqui a Galil, que é a Galil Pedra Gelada. Mano, muito bonita essa skin, na minha opinião, de todas as Galils. É uma das mais bonitas. Tem uma lá rosinha também, que agora não me vem o nome na cabeça, mas que também é muito, muito bonita. Talvez mais bonita que essa, mas já que o inventário é para ser inventário azul, eu escolhi essa Galil Pedra Gelada. Ela custou em torno aí de 5 dólares. O float dela é 0.007. É um float muito bom. Então, mano, acho que combinou perfeitamente com o inventário. A K47, a Vulcan, cara, foi a skin mais cara. Na verdade, não, desculpa. Foi a segunda skin mais cara dos rifles. E essa skin é muito rara, mano. Ó, o float dessa Vulcan, ela é Factor New, só para avisar. E o float dela é 0.009. Mano, eu duvido, cara. Eu duvido que vocês achem agora algum site de troca que ofereçam uma Vulcan com float menor que 0.02. Eu duvido, cara. Assim, eu ralei muito para, tipo, achar essa Vulcan. Comprei ela lá no Open Skins, paguei em torno de 80 dólares. Mas ela combinou demais com o inventário, cara. Ela não tem muito azul, né? Ela tem mais branco e preto do que azul. Mas ela combinou muito com a luvinha, combinou muito com a faquinha também. Tem sido a minha skin preferida desse inventário azul, mano. De verdade. SSG, eu peguei a sangue na água, né? Blood in the water, alguma coisa assim. Essa skin é Factory New, porém, pessoal. Assim, eu fussei todas as skins do Open Skins de site de trocas. E essa skin aqui, eu não consegui achar uma com float menor que 0.03. Eu não consegui. E eu também percebi que elas mudam quase nada. Tipo, uma 0.04 é igual a uma 0.06. Então, eu peguei uma 0.06. Foi a única, acho que foi a única, assim, que eu peguei com float ruim, né? Mas que não muda nada. O importante é que ela é azul. O importante é que ela combinou muito com o inventário. Combinou também muito com a luvinha. Combinou muito com a faca. Então, essa é a SSG que eu selecionei pra inventar a azul. Eu paguei nela em torno de 16 dólares no Open Skin. De SG, eu peguei essa aqui, que é o azul marinho metalizado. Uma skin muito baratinha. Eu paguei nela, acho que... Mano, 3 centavos. É, 3 cents, né? Na verdade. Muito, muito baratinha. Não consegui achar nenhuma outra skin pra essa arma que tenha bastante azul. Então, essa aqui foi a skin que eu selecionei. Não é uma azul que combina muito. Porém, é azul. Isso que importa. Tá com float muito bom também. Acho que float desse daqui é 0.006. Algo do tipo. E a minha Teco Teco do lado TR, né? A G3 SG1. Não sei o nome dessa arma. Então, olhei ali. Eu peguei a Zebra Azular. Com float muito, muito bom também. Acho que é 0.003. Assim, galera. São armas que eu não utilizo muito. Mas, já que a série obriga. Eu pego skins para todas as armas na cor azul. Eu fui obrigado a pegar essa Zebra Ocular assim. Ela, na minha opinião, é mais roxa do que azul. Mas, eu não achei nenhuma outra azul. Vai ficar essa mesmo. Bonita, cara. Bonita. Mas, não vai fazer muita diferença porque eu não utilizo. Passando aqui para o lado do CT, pessoal. Temos aqui a Famas, né? Que, no caso, é a imagem residual com float muito bom. Na verdade, não é muito bom, não. Essa daqui teve o float 0.03. É, 0.03. Isso. Não é uma float muito bom. Só que foi o melhor float que eu achei. Peguei lá no PS15 também. Paguei em torno de 4 dolinhos. E ela não é muito azul, pessoal. Ela tem, tipo, diversos detalhes aqui. Vermelho, né? Um roxo ali, sei lá. Mas, assim, eu não achei nenhuma outra Famas mais azul do que essa. Então, essa foi a Famas que eu selecionei aqui para o inventário azul. Espero que vocês tenham gostado dessa skin. Para a M4, eu peguei essa M4 A1S Obra Prima. Ela tem o float 0.01. É um float muito bom para essa arma. Ela custou 100 dólares. Então, assim, foi mais caro do que a VUCA, né? Foi o rifle mais caro que eu peguei. Só que eu achei muito bonito, cara. Eu acho ela muito mais bonita do que a Icarus Fuse. Sério, eu acho muito mais bonito mesmo. E acho que ela combinou perfeitamente aqui com o inventário, com a luva, né? Tem esse contraste de uma outra cor aqui no meio que dá uma diferenciada, né? Para não ficar, tipo, só azul, azul, azul. Gostei bastante. Recentemente, eu tenho jogado só de M4 A1S. E para quem pergunta aí, cadê a M4 A4? Eu ainda não peguei a M4 A4 porque eu não achei num float bom. Mas eu sei que tem. Então, eu preferi esperar um pouco. E a M4 A4 que eu vou pegar será a M4 A4 Poseidon, cara. Muito linda essa M4 A4. E ela aqui estará no meu inventário azul. Assim que eu pegar, eu atualizo para vocês, demorou? O link do meu Twitter vai estar aí na descrição. Então, mano, me segue lá. Para quando eu pegar a M4 A4, eu vou lá fazer o post, né? Mostrando uma print e tudo mais. E aí você vai estar ligado de tudo. SSG é a mesma. Temos aqui a AUG, né? Que foi a AUG aristocrata. Que foi a AUG aristocrata. Vamos travar língua esse negócio aqui. Na verdade, é até fácil. Eu que travei aqui. Com float muito bom. 0.006. Mas barata, assim, uns 3 dólares, né? E eu achei muito bonita. Essa AUG aqui eu achei, tipo, muito bonita mesmo. Talvez uma das AUGs mais bonitas do jogo. Tá aqui no inventário do cachorrão. E a Teco Teco, do lado CT, foi a Projeto, né? Para quem não sabe, essa skin é a mesma da USP. Eu achei muito, muito bonita. Tá com float muito, muito bom. Foi, acho que, 1 dólar ou menos até. Float é 0.006. E é isso aí, mano. É uma das skins, com certeza, uma das mais bonitas aqui. Desses rifles. Embora eu não utilize muito dessa arma. E, galera, para esse episódio da série Montando o Meu Inventário, eu estarei sorteando para vocês a SSG Sangue na Água, mano. O link do sorteio vai estar aí na descrição. Só que, ó, vou dar um recado. Vocês precisam seguir todos os requisitos. Porque a maioria da galera cumpre, tipo, só segue no Twitter. Ou só segue no Instagram. Ou só se inscreve no canal. E, mano, você não vai conseguir ganhar se você não cumprir todos os requisitos. Então, é obrigação. É obrigação cumprir todos os requisitos. Então, cumpra todos os requisitos. E aí, sim, você estará participando do sorteio. Eu acho que vocês perceberam. E eu tenho certeza que alguns de vocês já saíram comentando aí. Perguntando. Cachorro, cadê a WP? É, eu sei. Vocês acham que eu ia deixar, talvez, a arma mais esperada? A arma principal, assim, passada ou nada? Não, galera. Não, não é assim. É que, antes de eu pegar a WP, eu quero propor algo para vocês. E eu também quero saber a opinião de vocês. Bem, como vocês sabem, o meu objetivo é também montar o inventário vermelho. Um inventário verde, né? Um inventário de todas as cores. E eu já dei uma pesquisada. E, assim, inventário vermelho não tem uma AWP vermelha muito bonita. Não tem uma AWP verde muito bonita. AWP verde, principalmente, não tem. Tem a cor de cera. A que mais tem verde é feia pra caramba. Então, eu estava pensando em colocar uma WP, a mesma WP, em todos os inventários, galera. Seria, tipo, a AWP mestra. Seria o único item que estaria presente em todos os inventários. No azul, no vermelho, no verde. E essa AWP seria nada mais, nada menos do que uma Dragon Lore. Eu pretendo pegar uma Dragon Lore Factor New, uma Dragon Lore com float bom. Mas eu preciso da opinião de vocês. Eu não posso fazer isso sem consultar vocês, né? O pessoal que curte a série. Vocês acham legal essa ideia da Dragon Lore ser a AWP mestra do meu inventário, né? O item mestre do meu inventário. Estando presente tanto no inventário vermelho, tanto no azul, tanto no verde. Enfim. Ela vai ser a marca de todos os inventários. Eu vou colocar uma namertag nela, né? Eu vou escolher um nome junto com vocês. Colar alguns stickers. Eu acho que é uma ideia legal. Se vocês não gostarem, eu preciso que vocês sejam sinceros e digam nos comentários. Porque aí eu posso sim pegar uma AWP azul. Que tem a medusa, que é muito bonita. Só que, por exemplo, a AWP vermelha não tem uma muito bonita. A AWP verde, então, é complicado. Então, é o seguinte. Se você aprova essa ideia da Dragon Lore, comenta agora aqui nos comentários. Hashtag Dragon Lore. Agora, se você discorda, eu acho que eu não devo pegar a Dragon Lore. Que eu devo pegar, tipo, sim, uma arma pra dar cor dos inventários. Por mais que seja uma arma feia. Coloca aí a hashtag... Deixa eu pensar... Coloca a hashtag não coloca. Só isso. A hashtag não coloca ou a hashtag Dragon Lore. Aí eu vou dar uma semana, vou contar todos os comentários. E a maioria vence, demorou? O meu voto conta. O meu voto é sim, Dragon Lore. Eu gostei muito dessa ideia. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Não se esqueçam que aqui tem vídeo todos os dias às 13 horas. Então, se inscreva, ative o sininho. E, por favor, passe aqui todos os dias às 13 horas para não perder nenhum vídeo. Porque o YouTube não notifica sempre os inscritos. Então, passe aqui você mesmo por conta própria e assista os meus vídeos. E é isso aí. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho